Abertura 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 Essa mulher que foi levada pelo SAMU para um hospital e a gente vai trazer, atualizar a situação de saúde, o estado de saúde dessa mulher. Eu vou mostrar também que começou o processo de julgamento de seis policiais militares do BOPE, que são investigados pela morte de dois homens no bairro da Iputinga. Inclusive, parte da ação foi filmada, os caras estavam dentro da casa, a polícia chega ao BOPE, vai pra lá, vai pra cá, o fato é que os dois foram baleados nessa operação, ainda foram socorridos pela própria polícia militar, mas os dois morreram e aí seis policiais que participavam dessa operação estão sendo julgados. Eu mostro ainda que o Ministério Público de Pernambuco já recebeu um inquérito sobre a prisão da Deolane Bezerra e da mãe dela. Muita gente até a sexta-feira, ela sai, ela não sai, ela vai ser solta, saiu habeas corpus, até onde se sabe, as duas continuam presas e a Justiça está analisando ainda mais um pedido de habeas corpus, certo? Para que elas possam sair ou não da cadeia. E quando eu falo sair ou não da cadeia, é sair do presídio. Uma está na colônia penal aqui no Recife, a outra na colônia penal de Buíque. E se, se a Justiça conceder o habeas corpus, não vai ser muito provavelmente para a liberdade, a gente vai conversar sobre isso hoje no programa também, tá? E olha a Lapa da Cobra, rapaz. Olha a Lapa da Cobra. Índio que é especialista até o final do programa, vai dizer que tipo de cobra é essa, que espécie de cobra é essa, viu? Vou lhe adiantar, é venenosa e o caba foi lá, ó, pegou com a mão. Pense no bicho corajoso, é. E saia num condomínio em Camaragibe, já, já eu vou trazer o desfecho dessa história para você aqui no programa. Deixa eu começar com os crimes de furtos que não dão em nada nesse país. Uma empresa alvo do terceiro furto a motos em menos de um mês. Isso é no bairro do Parnamirim, na zona norte aqui da capital pernambucana. Você vê o seguinte, que os criminosos chegaram lá, aí o esquema de sempre quebra a ignição da moto, consegue ligar e em poucos segundos eles vão embora. Cada um em uma moto, a outra pode ter sido roubada também. A empresa de rastreamento, que é responsável aí por monitorar os veículos desses dos clientes, localizou o sinal rastreador. Onde? Perto da BR, ali nas imediações da Guabiraba. P Parnamirim, rastreador na Guabiraba. Segundo a equipe de rastreamento da moto, no local foram encontradas, inclusive, peças de motos, capacetes e roupas abandonadas no mato. Mas a moto não estava lá, foi levada. Só ficou o rastreador. Você vê que os caras já têm um ponto de apoio. Eles furtam a moto em algum lugar, levam lá pra essa área da Guabiraba e de lá trocam de roupa, fazem o que tem que fazer e vão embora, tá? Tem também o caso de um homem que invadiu uma casa, mais uma, no sítio histórico de Olinda. Isso aí ele queria furtar a condensadora do ar-condicionado, ó. Você vê que foi tudo filmado por câmeras de segurança. Ele retirou o equipamento e, em seguida, se pendura no portão da casa. Pula o muro, pegou a condensadora na maior tranquilidade. Esse crime foi a poucos metros da prefeitura da cidade. Esse aí foi a poucos metros. E o da casa de Alceu Valença, que foi a pouquíssimos metros. Aí, ó, você vê que tem aquele daquela primeira imagem, tem um muro branco. Ó, aí lá é a igreja, a prefeitura do lado direito e a casa de Alceu. Se a memória não falha, é a segunda ou é a terceira da praça que fica na frente da prefeitura, indo ali pra os quatro cantos. E tem a Ciatu aí embaixo, que é a sede lá da Companhia Independente de Apoio ao Turista, da Polícia Militar, mas que, infelizmente, com todo o esforço do pessoal lá, mas não consegue acabar com esses arrombamentos e furtos, porque noiado em Olinda é boia. E quando a PM prende, leva pra delegacia, não tem mais flagrante, e mesmo quando tem flagrante, o pobre do delegado fica lá, olha o Código Penal oito vezes pra ver se acha um artigo, mas a lei não tem, entendeu? Aí, resultado, artigo que já tá fora da capa do Código Penal. Deixa o noiado e ir embora, né? Casal foi flagrado furtando fios no bairro da Madalena, aqui no Recife, ó. Imagem, gente, que chamam a atenção. Ó, pra aí, ó. No primeiro momento, você vê aí que a mulher tá tentando alcançar o fio que tava lá em cima, suspenso, né? Aí ela não conseguiu sozinha, aí chamou o cara, que eu não sei se é um casal, né? Se for um casal, ela pode ter sido, Mô, vem mais pra cá, mô. Benzinho, ô, bebê. Ê, bebê. É, bebezinho, vem pra cá. Aí subiu nas costas de Mô, é, subiu nas costinhas de Mô, aí ela conseguiu alcançar. Esse programa também é um programa de romance. É, é, ó. Vê, é bebê, é ela. E ele é Mô. Aí, bebê, disse Mô, deixa eu subir nas tuas costinhas, Mô. Aí vai lá, sobe, puxa a fiação. E levou, foi tudo, viu? Aí, num segundo momento, né, você vê que o casal tá cansado do trabalho, aí sentou no chão, mas também puxou a fiação que tava lá no poste. Bebê, que é a mulher, tenta até usar um objeto que parece ser uma faca pra cortar o fio. Aí, por conta desse furto aí, o que é que aconteceu? Os moradores da rua Demócrito de Souza Filho ficaram horas sem telefone e sem internet. E moradores, vocês que se danem, que fiquem no prejuízo, né, afinal de contas, os ladrões estão à solta. E vão levar o que encontrarem pela frente. Tem um outro também flagrado, furtando fio, de um poste no bairro da Tamarineira, na Zona Norte do Recife, ó. O cara é o seguinte, ele se pendura lá no poste, na Rua São Vicente, ó. É Tazan, esse é o ladrão Tazan. É. Ô, 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 aí ele se pendura. Veja, joinha, se não parece com Tazan. Então, ele se, ó, ele sobe ali no poste, tem os degraus, né, digamos assim, no poste, o apoio ali. Aí, ele se pendura e tenta puxar o fio lá, ó. Vê. Aí, dá pra ver que ele chega, inclusive, a cair na tentativa de puxar os fios, ó. Aí, um comparsa chegou lá, recolheu os fios pra ele. É um trabalho em equipe. Até o momento, ninguém foi preso. Aí, você vê o seguinte, ó, agora, ele vai pular, vai se pendurar, ó. Às vezes, o camarada quer fazer uma festinha, um culto, aí quer colocar uma gambiarra, né? Aquela gambiarra é aquele negócio cheio de lâmpada. É gambiarra, hein? Fabián, que é das antigas aí, deve saber. Aí, bota aquele negócio cheio de lâmpada, né, pra clarear, pra aquele evento. O pobre do homem vai e leva um choque. O desgraçado sobe aí e não leva, entendeu? E ainda deixa o prejuízo. Porque muita gente hoje depende da internet pra trabalhar. Trabalha em casa, muitas vezes, com a internet. Precisa do telefone e não tem. E não tem. E, enquanto isso, o tazã já deve estar em outro poste aí. Agora, minha gente, ó, brincadeiras à parte. Vem pra cá, por favor. Brincadeiras à parte. Além de todo o prejuízo que a gente fala aí, veja como os valores se invertem nesse país. Em vez de a segurança pública prender, em vez de a justiça punir, quem é punido é você, cidadão, a senhora cidadã. Porque, além do prejuízo, como eu sempre falo aqui, que já é uma punição, você vai perder seu bem ali, você no mínimo vai ter um transtorno, certo? Você sabe que esse cara não vai ser preso. Aí, qual é o outro tipo de punição? Para as empresas. As empresas, há um bom tempo, vêm trocando o fio de cobre pela fibra. Porque a fibra não tem valor comercial, para que os ladrões não levem. Aí, vê o custo que tem. Quilômetros e quilômetros de fio que você tem que tirar para botar fibra, para ver se o desgraçado não leva. E, daqui a pouco, vão ter que trocar os postes, certo? Porque esse poste, esse apoio, é também para o profissional que precisa fazer um reparo. Aí, daqui a pouco, vai ter que trocar esse daí, e vai ter gente que vai dizer, também bota um poste desse que parece uma escada. Ou seja, a culpa é do poste, não é do ladrão, né? Aí, daqui a pouco, vai ter que tirar e trocar por esse redondo. Né? Para dificultar e o cara não conseguir subir. Ou seja, tudo para o ladrão e todo o prejuízo para o cidadão. O homem que morreu depois de invadir uma subestação de energia em Caruaru, ele, o objetivo dele, segundo a polícia, era furtar os fios. Vê só, esse aí se deu mal. Eu não sei se no céu tem fio. Mas nunca mais ele vai tentar furtar ou ver um fio, porque ele foi embora, certo? Aí, o cara entra numa subestação dessa, a gente sabe a potência de energia que é, certo? Aí, de acordo com testemunhas, o cara que morreu aí sofreu a descarga elétrica, estava tentando cortar cabos. Só que o inteligente não percebeu que eram cabos de energia, energizados. A polícia civil continua investigando. Aí, vai dar mais em nada, ó. Ele já foi para a gavetinha ali, certo? Aquele carro tem capacidade, normalmente, para seis a oito gavetinhas. Ele já ocupou uma delas e já partiu daqui para outro mundo, viu? Tem mais um ladrão invadindo uma construção e furtando ferramentas e outros objetos. O crime foi na rua Capitão Vicente Mota, no bairro da Imbiribeira, aqui no Recife, ó. A via, bem tranquila, o cara chega, né, aparece lá, observando as casas, tá? E ficou bem fácil de furtar, ó. Aí, ele observou uma casa em construção, foi direto lá para o imóvel. O cara conseguiu levar quatro peças de andaimes, um carro de mão e algumas peças da obra, outras lá. A vítima, inclusive, alugou os andaimes para construir e agora ficou no prejuízo, porque, muito provavelmente, quem alugou vai querer que ele pague, né? Uma nutricionista também ficou no prejuízo. Ela teve a bicicleta dela furtada na frente de uma galeria onde ela trabalha. Isso é no bairro de Boa Viagem, em Zona Sul do Recife, ó. As câmeras de segurança, lá na rua Félix de Brito, uma das mais famosas de Boa Viagem, né? Registraram toda a ação, ó. O cara chegou com o que parece ser um alicate, né? Aí, foi em direção logo à bicicleta, atorou o cadeado e fugiu levando a bicicleta. E a carinha dele apareceu. Eu observo muito, rapaz. Quando ele vem, ó. Ó, ó. Quando ele tá vindo, o pagodeiro filmadinho aí, ó. Ó o brega, né? Que os caba hoje gostam também muito de brega, de pagode, ó. Aí, quando ele vem vindo, apesar do... Ô, 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 ô. Coisa mais linda de mamãe, ó. Oi. Ele vai ficar arretado, ou então vai ficar feliz que ele vai dizer. Ó, tu me viu na televisão. É, é, chuchu. Ele... Ah, eu acho que ele vai gostar que vai dizer. Rapaz, tu me viu na televisão. Eu tava bonito. É, menino, eu apareci na televisão, ó. Aí, o que é que a nutricionista, que é a vítima, diz? Essa bicicleta aí, ela custava mil e quinhentos reais. Ela tinha comprado há menos de um ano, certo? E ficou no prejuízo. Aí, eu volto a falar da lei o seguinte. Mil e quinhentos reais. Se esse cara for preso, a justiça vai entender que foi um prejuízo grande. Eu espero que sim. Porque é como eu digo, pra quem ganha quarenta mil, cinquenta mil reais, mil e quinhentos pode não ser tanta coisa. Mas pra quem não ganha isso, e a maioria do trabalhador não ganha, diga-se de passagem, mil e quinhentos reais faz uma falta danada, tá? Tem mais um filmado tentando furtar. Uma casa no bairro do hipódromo. Estamos no Recife também. Ladrão pego em flagrante pela família que mora nessa casa. Ai, ele ainda fugiu pelo muro, rapaz. Ou se ele não consegue, rapaz. Se Papa Léguas não consegue fugir, pessoal, ia dar uns conselhos a ele, ó. Ó. Ai, ô. Vai subir. Parou. Ai. Volta um pouquinho. Tá vendo algo na perninha esquerda dele? Ó. Algo na perninha do rapaz. É, deve ser, ó. O Wi-Fi, que é pra ele não se desconectar. Como aí não foi fio, aí a internet tava, ó, tinino, pegando mesmo. Aí ele botou o Wi-Fi aqui na perninha, que é pra ele não se desconectar. Onde é que tá? Porque logo depois de um furto, o cara vai, faz um vídeo e posta. Né? Posta. Tá vendo aqui, ó. Eu queria saber muito, gente, eu não tenho essa informação pra dizer a vocês, onde é que esse ladrão mora. Porque ele é ladrão, né? Aí ele já estava cometendo, ele já cometeu algum crime. Por isso que ele foi preso. Se passou algum tempo no presídio, a gente tem a informação, até porque ele tá solto. Aí colocaram, alguém disse, rapaz, o bichinho, vamos botar o bichinho na cadeia, não. Foi, vamos botar ele na cadeia, não. Ou então botou ele na cadeia e depois de alguns meses, o bichinho, rapaz. É assim mesmo, ó, Chuchu. Chega na frente do juiz, é assim, ó. Ó, quando tá roubando, é cara de mau. Revólver. Ah, vou lhe matar, vou lhe dar 80 tiros. 40 facadas, eu sou cão. Aí quando chega na frente do juiz, é assim, ó. É, aí o juiz disse, ó, você não vai fazer isso mais, não. Não, eu tô tão arrependido. Quando o juiz, olha pra baixo, pra olhar o processo ainda. Molizou, né? Conheça essa técnica safada. É, ele fala assim, ó. O juiz tá aqui, olha, que não sei o que. Pera aí, viu? Artigo ainda. Aí o juiz, bichinho chega até aí, moço. Ele se arrependeu. Se arrependeu. Faça isso mais não, viu? Aí dá um carão, um carão. Faça isso mais não, viu? Da próxima vez, aí vai pra casa, vai. Aí o Wi-Fi vai roubar de novo. Wi-Fi, é ladrão Wi-Fi agora. Vai e vai roubar de novo. E tá lá do lado de fora o dono da casa, a vítima, né? Meu Deus, que a justiça seja feita, que a justiça seja feita. Aí daqui a pouco saíra. Tudo bom? Vai embora pra casa e a vítima que se dane lá, viu? A vítima que se dane. Assaltos e furtos também no bairro de Jardim São Paulo, aterrorizando os moradores e comerciantes. Câmeras de segurança já filmaram várias investidas. Eu não disse um crime, eu disse vários. Põe a reportagem no ar. Essas imagens de câmeras de segurança mostram quando o colaborador de uma empresa de engenharia foi alvo de mais um assalto de veículo na rua Gerson Monteiro de Lima. Esse incidente aconteceu menos de dois meses após um assalto semelhante ter sido registrado, só que no dia 17 de julho. A equipe de segurança do escritório mandou pra gente essas imagens do assalto, só que detalhes sobre o estado da vítima, o registro de um BO, ainda não foram confirmados. De acordo com informações iniciais, o colaborador não sofreu ferimentos graves. Sobre o dia 17 de julho, as imagens mostram a vítima de camisa rosa. Ela vai até a mala do carro quando um outro veículo estaciona perto. Três homens descem, anunciam o assalto, eles revistam, agem com violência, levam tudo que o homem tinha na hora, obrigam ele a deitar no chão antes de irem embora com carro, mochila, celular. No dia 13 agora, o funcionário da mesma empresa está no carro, chegando, quando os dois homens se aproximam numa moto e o abordam. Os ladrões pedem pra ele descer também, entregar os pertences, depois eles vão embora. Tudo muito rápido, né, quando ele estava chegando pra trabalhar. Em nota, a polícia militar informa que, através do 12º Batalhão de PM, né, que é quem cobre ali naquela área, que faz o policiamento ostensivo no bairro do Jardim São Paulo, por meio de guarnições táticas e motopatrulheiros diuturnamente. Além de rondas, né, que são feitas com abordagens com apoio do GAT. A corporação diz também que outras operações são montadas e lançadas constantemente pra tentar evitar a prática de delitos no local. Só que no dia a dia, os moradores e quem trabalha por lá, diz que se sente extremamente inseguro. Valeu, Anderson. Resumindo, tem mais ladrão do que polícia nas ruas, né? E olha essa, um caminhão bateu contra uma passarela em construção da BR-232, no bairro do Totó, aqui no Recife, ó. Três dos quatro ocupantes do veículo precisaram ser socorridos. O departamento de estradas de rodagem informou que a área onde aconteceu o acidente foi isolada, mas que os trabalhos não foram interrompidos. Sobre os feridos, o hospital Otávio de Freitas informou que dois pacientes receberam alta logo depois de serem atendidos, né? E que o terceiro paciente está estável. Precisou apenas ficar em observação. E passam bem as cinco vítimas que ficaram feridas em dois acidentes que aconteceram no mesmo dia, no bairro do Ibura, aqui no Recife, viu? Dois acidentes. A gente, a nossa equipe estava indo para um, antes de chegar nesse, se deparou com o outro. Vê a reportagem no ar. As imagens mostram a mulher de 35 anos sendo socorrida. Ela teve o braço machucado pelo pneu do ônibus, que fazia a linha R5 Barro. Segundo testemunhas, a vítima estava na garupa da moto, pilotada pelo pai dela, quando ele teria se desequilibrado ao frear. O veículo derrapou e os dois caíram embaixo do ônibus. O idoso teve apenas arranhões e a filha foi levada ao hospital da restauração. O acidente aconteceu na ladeira da Coab, na UR1 Ibura. Minutos depois, mais uma batida aconteceu no bairro, desta vez na parte baixa, na Avenida Dois Rios. Duas motos e um carro se envolveram no acidente. Um homem de 26 anos e uma mulher de 22 anos, que estavam pilotando as motocicletas, ficaram feridos e foram levados ao hospital. E esta também foi uma semana de muitos incêndios, viu? Normalmente, incêndio tem muito no mês de agosto, né? Até por conta do vento, que ajuda na propagação do fogo. Mas essa semana de setembro foi muito, muito incêndio mesmo. Teve um, inclusive, numa cobertura que deixou uma pessoa morta. Foi no bairro de Boa Viagem, tá? Saia do edifício Rui Barbosa, na Rua dos Navegantes. É uma das ruas mais tops de Boa Viagem. A gente tem de valorização, tem a Avenida Boa Viagem e, logo atrás, uma paralela à Avenida Boa Viagem e a Navegantes. Olha o fogo lá, na cobertura. Informações apontam que o fogo começou no apartamento e teria se alastrado para outro, no mesmo andar. Estilhaços, inclusive, caíram da parte de cima do prédio. E moradores precisaram deixar o edifício por uma questão de segurança. O corpo de bombeiros foi acionado e enviou pelo menos 10 viaturas de combate a fogo, como também 28 agentes. Moradores da região disseram que um forte cheiro de fumaça estava, né? O corpo de um homem foi encontrado carbonizado dentro do imóvel. A defesa civil, a polícia civil e o IML também foram acionados. As possíveis causas do incêndio ainda não foram oficialmente divulgadas, né? O pessoal ainda está investigando. Como também está investigando o que é que provocou um incêndio que destruiu um outro apartamento também no bairro de Boa Viagem? Existe a suspeita de que o fogo tenha sido provocado por um curto-circuito num carregador de celular. Aí você vê que as chamas, ó, as chamas nesse apartamento aí no 19º andar. Aí é o seguinte, tem uma confusão. Uns dizem que é Boa Viagem, né? Só que o endereço oficial é Imbiribeira. É Imbiribeira. Entendeu? Aí eu disse que é Boa Viagem, mas oficialmente aí é Imbiribeira. É que exatamente entre os bairros de Boa Viagem e Imbiribeira, mas fica do lado da Imbiribeira, tá? Aí você vê que essas imagens aí foram enviadas por telespectadores, muita fumaça, saindo aí pelas janelas do apartamento e sendo um condomínio na rua Antônio Falcão, né? Toda a torre teve que ser evacuada. Os bombeiros foram acionados, enviaram viaturas de combate ao fogo, atendimento às vítimas também no local, mas graças a Deus nesse caso aí não houve ninguém ferido nem ninguém morto, né? E as investigações também sobre um outro incêndio, só que numa loja de motos. Pegou fogo na Avenida Beberibe, na Zona Norte, aqui do Recife. Ainda não se sabe o que é que provocou o fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve registro de vítimas, mas devido à intensidade aí das chamas, a ocorrência levou cerca de três horas para ser finalizada. Cinco viaturas foram enviadas. Polícia Militar, Defesa Civil do Recife, CTTU e Neo Energia também foram ao local. Espero que o cidadão aí não tenha tido aquele prejuízo, tá? E ainda sobre fogo, um pernambucano de 28 anos de idade morava em Portugal e morreu carbonizado durante o incêndio florestal na região de Aveiro, que fica no norte do país. A irmã dele mora aqui no Recife e conversou com a nossa equipe. Acompanha aí. Carlos Eduardo Neves, de 28 anos, vivia em Portugal há seis, no distrito de Aveiro, norte do país, a cerca de 252 quilômetros da capital Lisboa. Lá, o pernambucano estava trabalhando há três meses numa empresa de exploração florestal. Foi esta mesma empresa que, na última segunda-feira, enviou o brasileiro para atuar numa área que vinha sendo assolada por incêndios florestais desde a semana passada, provocados pelas condições climáticas da área. Foi quando o pior aconteceu. Às 13 e pouco, a mulher dele ligou para mim, dizendo que tinha acontecido algo com o meu irmão. Eu comecei a entrar em desespero, perguntei a ele o que tinha acontecido, ela disse que foi fatal. Não tinha tristeza para ele, não. Até o momento de tristeza para ele não existia, não. Estas imagens foram feitas pelo próprio Carlos Eduardo e enviadas à esposa dele, minutos antes da tragédia. Observem a quantidade de fogo e altura que a fumaça atinge na mata. Mesmo diante desta cena, Carlos recebeu ordens da empresa para entrar na floresta e recuperar as máquinas que haviam sido deixadas lá dentro. Ela pegou e disse que o patrão tinha pedido para ele buscar os maquinários dentro da floresta onde ele trabalhava. Aí ele foi, ele e uma equipe. A equipe veio e ele ficou. Aí também teve os bombeiros também, que também faleceu nesse mesmo dia. Daí eu procurei saber mais informação com ela, ela pegou e disse que entrou em contato com a patroa. A patroa alegou que não foi acidente de trabalho. Aí eu disse, como foi que não foi acidente de trabalho se o patrão mandou ele buscar o maquinário? Olha, eu vou te falar uma coisa. Se tudo isso aí for comprovado, é mais uma certeza que eu tenho que tem ser humano que não vale um real. E é um real aquele de cédula, que nem existe mais, não é o de moeda não. Tem gente que não vale nada. E eu já tive essa experiência com uma desgraça tipo essa daí. Eu trabalhei com uma pessoa, estava na equipe de reportagem, a gente sofreu um acidente. Quando eu liguei para avisar, ele disse que o equipamento está em local seguro. Ele se preocupou com a câmera. Ele disse, ó, o equipamento está no local seguro. Eu disse, tá, e a gente está bem também. Aí desliguei. Entendeu? Porque assim, uma pessoa dessa, para mim, não vale absolutamente nada. A gente tem os editados que a gente pode dizer no dia a dia, né? Na televisão a gente não pode dizer não. Não pode e tal. Hora do almoço, né? Respeita o cidadão, a cidadã que está nos acompanhando. Mas você já sabe o que é que eu estou querendo dizer, não é não? Você já sabe o que é que eu estou querendo dizer, tá certo? Aí você vê o seguinte, aqui no Brasil também a gente está tendo muito, muito problema com fogo, né? Na Europa a gente sabe que é uma época que também tem muito problema com fogo. Aí tem o fogo desgraçado e só vai pegar o equipamento. E lhe digo, viu, Carlos, não era para você ter ido, não. Não era para você ter ido, tá? Mas a gente também entende que às vezes, poxa, é o patrão, meu emprego, eu vou viver como, tal. Coisas que pesam e o cara não imaginava, poxa, eu vou entrar e vou morrer, né? Se a gente soubesse, jamais iria, jamais iria. Aí veja, o Carlos foi tentar uma vida melhor em Portugal, porque aqui está difícil. Aliás, não está difícil não, aqui está muito difícil, certo? Deixou uma filha de um ano, um ano apenas. E a família agora ainda vive um impasse, para quê? Para trazer o corpo dele aqui para o Brasil. Vê aí, ó. Joga para o Brasil, Brasil joga para Portugal. Portugal joga para o Brasil, ninguém quer ter custo. Eles alegam que é para a gente e a família ter o custo. Até agora, que a esposa dele me falou, foi que resolveram lá, para não ter custo, foi climar, né, que se fala, climar, para a irmã dele resolver um dia vir para o Brasil, que ela também tem, ele tem uma irmã, parte pai lá, para ela vir ao Brasil. O custo dela para trazer as cinza para jogar aqui no mar. Aí você vê, o custo que é para trazer um corpo de lá para cá. E estamos falando de Portugal e Brasil. Portugal descobriu o Brasil. São países co-irmãos. Não precisa nem de visto para ir para lá, né, e nenhum português vir para cá. E a família fica nesse lenga-lenga aí. Entendeu? Nesse lenga-lenga. Tu imagina se ele aqui no Brasil, se ele tivesse morrido lá no Cazaquistão. É Portugal, um país com irmão. E o custo é altíssimo. E a desses morreu o irmão de uma amiga minha que morava na Holanda. Acho que faz um ou dois anos. Ela foi para a Holanda para ver as questões, os trâmites. Resultado. Resumindo. A família disse, ó, tem que enterrar aí mesmo. Enterraram na Holanda, porque para trazer para o Brasil, a família não tinha condição de arcar. Aí é quando eu digo, é mais fácil levar uma tonelada de cocaína de um país para o outro, né? É mais barato. Porque um corpo, a gente não consegue. O cara foi preso. Ele é acusado de espancar a própria filha. A menina fez o que, Gugel? Algumas pessoas podem perguntar, até porque nada justifica, né? Mas essa menina, gente, só tem três. Um, dois, três. Três meses de vida. E o desgraçado fez isso. Como se isso já não bastasse, ela ainda estava tentando agredir a mulher. Certo? Isso aí foi na zona rural de Caruaru, no Agreste Pernambucano. De acordo com a polícia, esse cara estava embriagado, também tentou agredir a companheira. E quando for na justiça, vai aparecer um advogado para dizer, ele fez isso porque ele estava embriagado, estava bíbado. Ele não pulou de um prédio porque estava bíbado. Você vê que a mulher, ela apressou pegar uma faca de cozinha para se proteger. Proteger a si e também a criança. Vê o que é que disse a comissária da Polícia Civil que participou da ocorrência no ar. Avisaram a gente através do WhatsApp. Nossa equipe de plantão, de imediato fomos até o local. O WhatsApp facilita porque já mandam com a localização. Nós fomos lá. O autor da agressão completamente embriagado. O que é importante que se diga que não se justifica, porque muitas das vítimas que chegam até a nossa delegacia costumam dizer, olha, ele é até uma pessoa boa, o problema é quando ele bebe. A gente sempre escuta isso. E é importante dizer e é importante nominar as coisas corretamente. Ele não é uma pessoa boa. O agressor, ele na verdade é um criminoso. Aquele que comete violência doméstica, violência contra a criança, violência contra a mulher, ele é um criminoso. E não é quando bebe. A bebida só potencializa, na verdade, o que a gente já é. Se aquele homem, ele é um agressor, ele é violento, ele é machista, a bebida vai tão somente potencializar o que ele já é. Então, apesar de embriagado, mas se tratava de um indivíduo extremamente violento e também quanto mais na prática de violência doméstica. Ele estava trancado na residência, a vítima, a bebê, com sua mãe já estava acolhida numa casa próxima. Nós adentramos na residência, ele estava lá no cômodo da casa e recebeu voz de prisão e foi trazido para a delegacia da mulher, onde foi autuado pela delegada Sarah Gouveia, que era a delegada plantonista. No momento da ouvida na delegacia, ele confessa, ele diz que bateu na criança e inclusive relata que ele quis, na verdade, bater com essas correntes, essas correntes que colocam cadeado. Mas a mãe da bebê conseguiu impedir, ela pegou uma faca de cozinha, conseguiu impedir e aí ele estapeou a criança. No que ele bateu na criança, bateu na perninha dela, a criança estava com hematoma, a criança na bebê, na verdade, estava com hematoma na perna, com arranhões e aí no que ele bateu, a criança cai e machuca a cabeça. Então, ela estava com lesões na cabecinha, na perna, com arranhões e bastante assustada, obviamente, porque se trata de uma bebê. Bom, é encontrar com uma desgraça dessa, dá um tubo de cana a ele, né? Aí ele bebe, fica legal, bêbado, né? Aí diz assim, ó, pega uma faca aqui, tá vendo aquela turma ali jogando futebol? 22 homens ali, fora de reserva, a torcida, vai lá, pega essa faca, vai lá e fura a bola. Duvido, Giba. Hein, Joinha? No teu campeonato? É. Só tem lá o quê? Uns 300 homens, né? Jogando, torcida, tá aí, toma uma aqui, toma aqui, toma uma, toma uma. Pronto, toma essa faca, vai lá e pega a bola e fura. E a única bola? E a única bola. Que é a de Joinha, né? A única bola. Eu duvido, gente. Aí vem botar a culpa na cachaça. É como disse a comissária aí, e muito bem dito, viu, comissária? Parabéns. Entendeu? A cachaça só potencializou o que ele queria fazer. De acordo com a polícia, esse cara foi autuado por lesão corporal com base na lei Henri Borel. É aquela criancinha, né? É uma lei nova que também foi vítima de violência. Que é essa lei de proteção à criança e adolescente, vítima de violência doméstica. Foi encaminhado para audiência de custódia. E eu espero que o juiz não tenha dado conselho a ele. Tenha assinado e só vai curtir tua cachaça no presídio. Uma mulher foi assassinada também em Caruaru, no Agreste Pernambucano. De acordo com a polícia, Eduarda Ribeiro Petri tinha 19 anos. Ela foi encontrada sem roupas dentro da residência onde morava. No corpo foram identificadas perfuração de arma de fogo. O inquérito foi instaurado para tentar identificar quem matou e por que matou essa mulher. Ainda é um mistério a morte de um jovem de 24 anos, executado a tiros no bairro do Jordão, aqui no Recife. Moradores, inclusive, se assustaram com os tiros. De acordo com testemunhas, Tiago Galdino da Silva, ele estava na rua quando foi surpreendido pelos assassinos. Tiago tentou correr pela escadaria de uma igreja, mas só conseguiu andar alguns metros, né? Correr alguns metros. Foi baleado várias vezes. Morreu ali mesmo no local. O que se sabe até agora é que a vítima tinha passagem pela polícia. A família não quis repassar mais detalhes. E um homem foi morto no Morro da Conceição, na zona norte do Recife. Ele tinha 21 anos de idade. Foi morto na frente de uma padaria, onde ele trabalhava há cerca de um mês. Você vê uma grande movimentação ali no morro, veículo, gente passando. Mesmo assim, não impediu que os criminosos o matassem. No momento em que o funcionário abriu a porta e ia entrar lá na padaria, os criminosos entraram e atiraram várias vezes. Familiares informaram que este jovem já teve envolvimento com o tráfico de drogas. E essa é a principal linha de investigação da polícia. Bebê de 11 meses de vida. Foi abusada sexualmente em pesqueira no Agreste do Estado. Bugel, eu acho que eu entendi errado. Não são 11 anos, não, que a menina tem? Não, gente. Tem 11 meses de vida. E quem são os tarados? Um primo dela e um vizinho. Os dois, inclusive, já foram detidos e estão sendo investigados nesse crime. A mãe da criança sentiu um forte odor vindo das partes íntimas da menina e também em sangramento. Foi aí que ela disse, ó, tem alguma coisa errada. Levou a filhinha dela na UPA lá de pesqueira. Quando chegou lá, aí fizeram um exame médico e constataram indícios de violência sexual contra a menina. Tem um terceiro suspeito, que seria o tio dela. Ele também está sendo investigado. Cada vez que a gente vai falando, vai ficando pior, né, não? Vê o que é que disse o delegado aí, responsável pelas investigações no ar. A ocorrência foi apresentada na delegacia de polícia de plantão, pela polícia militar, envolvendo dois suspeitos que foram ouvidos, as demais partes foram ouvidas. A ocorrência foi encaminhada para o juiz da custódia com um flagrante delito. No entanto, o judiciário entendeu não haver circunstâncias suficientes para manutenção da prisão em flagrante. A prisão foi relaxada. No entanto, as investigações prosseguem a cargo da delegacia de polícia de pesqueira. A criança vai ser, ou seja, seja dada a auto-hospitalar, vai ser submetida à perícia. E as investigações prosseguem, como já dito, a cargo da delegacia de polícia de pesqueira. Meu pai, uma vez, disse pra mim, né, eu estudante, jovem, meu filho, faço concurso da polícia? Eu disse, pai, eu quero não, quero não, acho que eu vou fazer jornalismo e tal. Rapaz, polícia é bom e tal, não sei o quê. Eu disse, não, é bom, mas tem gente que não se encaixa. E eu, por exemplo, eu não me encaixo. Eu admiro muito quem se encaixa, mas eu não me encaixo. Porque eu acho que eu teria sido excluído já. Entendeu? Principalmente nos tempos de hoje. Principalmente nos tempos de hoje. Eu não sei se eu teria sangue frio pra prender um cara desse e não fazer nada com ele. Então, por isso que eu não fui ser polícia. Porque o certo é o que a polícia tá fazendo aí. Vai lá, prende, manda pra justiça, pê, pê, pê. Esse é o certo. Mas tem também o bom senso. Né? O cara acabou de matar ali a tua mãe. Aí você, olha, por favor, mãos na cabeça. Vou lhe algemar. Seus direitos são, não sei, não, não, não. Se eu tenho o direito de ficar calado e tal. Às vezes a gente não tem sangue frio, né, joinha? Às vezes a gente não tem sangue frio pra isso, entendeu? Ah, Gugel, tu tá desincentivando? É óbvio que não, gente. É óbvio que não. Eu tô falando que é uma realidade. Certo? É hoje, o povo pega um ladrão lá na comunidade e a gente sabe que o povo não fica dando conselho a ele dentro da igreja. É uma realidade. É certo? Não é. Não é certo. Mas é por isso que eu tô dizendo. Eu não me encaixava. Foi por isso que eu não fui fazer, viu, pai? Aí deixa eu no jornalismo aqui mesmo, que entra a gente, tem uma câmera, né, que nos separa. É feito futebol. Eu jogava muito futebol, começou a ficar violento. Pessoal muito empurrada, empurrada, disse, não, eu já jogava vôlei, fui jogar vôlei. Tem até uma rede, nem na rede pode tocar. Então, assim, não tem aquele contato, beleza. Porque eu não me encaixava numa situação como essa, tá? Como essa outra aqui também. Tem um outro. E como meu amigo Chuchu me disse, às vezes é até difícil chamar de tarado, né? Porque o cara que faz um negócio desse com a menina de 11 anos, ou com qualquer pessoa, sabe? Isso é um miserável. Isso é uma concorrência pra o cão. 11 meses, aliás. Entendeu? Isso é uma concorrência. Mas sabe aquela concorrência forte, que quando chegar no inferno, o cão diz, ó, vá assim e bora pro céu. Eu quero você aqui, não. Entendeu? O cão vai dizer, pelo amor de Deus, bota ele no céu, que eu não quero ela aqui, não. Aí tem esse outro. Esse aí foi flagrante. Ele é suspeito de quê? Disto pra uma menina de 16 anos. Mas foi como, Gurgel? Pronto, estão os dois aí no ônibus. Certo? Tá lá o concorrente do cão, né? Ele, inclusive, identificado. João Gustavo. João Gustavo Moraes da Silva, de 32 anos. Aí ele senta perto da menina e começa a ameaçar. Olha, vai agora, estuprar, que paga o sábado, vai dar com o ministro, não vou lhe matar. Não, não, não. Aí me dá com medo, ela só tem 16 anos, gente. Porque é muito fácil também. Ah, porque ela não gritou. Ah, porque... Gente, tem hora que a pessoa entra em choque. Principalmente sendo uma adolescente. E pra resumir a conversa aqui. A culpa nunca é da vítima, tá? A culpa nunca é da vítima. Então, porque tem gente procurando porquês. Por que ela não gritou? Por que... Gente, a culpa não é da vítima. Aí acabou, sim. Ela não tem culpa de encontrar com uma desgraça dessa no meio do mundo, não. Aí ele vai, ela voltando da escola, certo? É abordada pelo desgraçado aí dentro do ônibus. Os dois descem, inclusive, do ônibus, no terminal. Aí ela foi obrigada a levar, ir pra um lugar lá. Um lugar mais esquisitinho. Na beira de um rio. Lá no bairro de Sítio Novo. Certo? Antes de eu chamar o que diz a delegada. Me dá aí, ele saindo da delegacia e o pessoal tentando falar com ele, por favor. Que animais quando ele tá. Ó. Pode soltar. Pode soltar com o seu ambiente. Ó. Eu poderia falar a respeito desse impacto. Você tem algo a dizer em sua defesa? Por que você fez isso? Você tem algo a dizer em sua defesa? Você é estuprar outras pessoas. Você pode falar em sua defesa? Por que você não quer falar? Agora você tá calado? Não precisa acender, não? Você tem o direito de falar aqui. Você tem algo a dizer? Pode falar aqui. Pois é, ele não falou. Se reservou. Volta, por favor, essa imagem aí. Quando ele entra. Essa imagem, quando ele entra. Na. No camburão lá. Antigamente a gente chamava camburão, né? Pode ir adiantando aí. Pode me botar no ar e vai adiantando aí. Porque você vai observar que dentro já tinha uns três ou quatro. Um, dois, três, quatro. Certo? Não sei por que eles foram presos. Mas eu tenho certeza que esses quatro aí, se soubessem, ó, estuprou a menina há 16 anos. Literalmente aquilo ali ia virar uma lata de sardinha, viu? Literalmente, certo? E você vê que ele ainda olha, às vezes, como se estivesse com raiva. Porque o repórter tá perguntando isso ou aquilo. Aquela cara, de raiva. Né? Mesmo diante do crime que cometeu. A gente conversou com a delegada responsável pelas investigações. Vê aí o que é que ela diz no ar. A vítima nos informou que se encontrava na fila do ônibus de Xambá. E ele chegou, encostou, ficou conversando e disse que ia subir no ônibus com ela. E assim ele fez. Nós temos imagens dela entrando no ônibus com ele. Ele se senta ao lado dela, desce do ônibus e sai caminhando. E a leva para um lugar esmo e com ela faz o sexo oral, né? Não teve a relação sexual porque ela implorou muito e ele não fez. Agora, isso tudo sobre a ameaça de uma arma que ele tinha na cintura, mas que essa arma não foi encontrada no momento em que ele foi preso. Ele disse que é um noiado e que não sabe nada disso, que tava por ali só e que não fez vítima nenhuma, nem conhece. Mesmo vendo as imagens? Mesmo vendo as imagens, ele negou. Delegada, é importante a divulgação da identidade dessa pessoa, de todo esse histórico, uma vez que é possível que tenha outras vítimas? Certamente, né? Inclusive, a gente apela aí para as pessoas, as possíveis vítimas que poderão existir dessa pessoa e que nos procure aqui na 15ª de Andeolinda para que a gente possa fazer ouvidas e anexar ao inquérito já em tramitação. Só para a gente entender qual foi a atuação dele? Foi... Me dá por favor, essa imagem dele, quando ele mostrar a carinha, por favor, dá uma frisada, ele vai levantar, deixa ele levantar aí, aí, exatamente aí. Isso aqui é prestação de serviço. 190, tá? Pode deixar ele aí, pode deixar ele, por favor, aí paradinho. Se você foi vítima desse cara, por favor, procura a polícia. Liga para o 190. Esse caso está na delegacia do Varadouro, certo? Fica bem ali na entrada de Olinda, tem um posto de combustíveis, tem um corpo de bombeiros, a delegacia do Varadouro. Então, se você foi vítima desse cara, vá lá, procura a polícia, que é para ser mais um inquérito, tá certo? E eu estou te chamando a atenção para você fazer isso. E estou deixando a cara dele no ar, porque é muito provável, como disse a delegada, que outras mulheres tenham sido vítimas dele. Se puder dividir comigo aqui, pelo seguinte. Teve, eu acho que o Fabiano lembra, era na área dele ali, o tarado da moto amarela. Agia muito ali na várzea. Várzea, início de Camaragibe. Nós mostramos um caso dele aqui, uma vítima. Quando a polícia divulgou a imagem dele, como estamos fazendo agora, apareceram 21 mulheres. E foi descoberto que esse tarado da moto amarela era um sargento do Exército. Então, se você foi vítima desse cara aí, não deixa de procurar a polícia. Você liga para o 190, o pessoal vai te orientar para você ir na delegacia, vai lá no Varadouro, em Olinda, porque já está com o inquérito dele, pela prisão em flagrante, tá? E aí, a delegada vai robustecer para ver se nunca mais ele tara ninguém. Porque eu não quero acreditar que dentro do cotel, ele vai querer estuprar alguém, né? Ou não, né? Ou não. O motorista, por aplicativo, passou momentos de terror, foi assaltado, colocaram uma arma apontada no pescoço dele e o obrigaram a dirigir. Dessa vez, o bandido se deu mal. A vítima tomou uma atitude inesperada, tá? E o cara acabou preso. O que é que ele fez, Gugel? Acompanhe a reportagem no ar. Estes vídeos foram gravados logo depois que o suspeito foi detido. Observe que, enquanto ele está sendo algemado, muitas pessoas param na pista para ver a movimentação e se revoltam com o que aconteceu. O suspeito está aqui em flagrante. Esse veículo aqui. Não, mata ele! O suspeito foi detido logo depois de tentar assaltar um motorista de transporte por aplicativo. O jovem acionou o veículo no cais de Santa Rita, na área central do Recife, e o destino seria o terminal integrado da PE15. No meio do caminho, assim que o motorista passava por este trecho da segunda perimetral norte, o suspeito sacou o simulacro e anunciou a abordagem. A partir desse instante, o motorista de transporte por aplicativo viveu momentos de pânico. Quando chegou perto da interação, ele disse, me leva até o começo da perimetral para ir a parar do ônibus que minha esposa está me esperando lá. Aí eu fui, mas não posso não, que o aplicativo mandou finalizar aquilo. Eu te dou um trocado a mais, beleza, vamos lá. Aí eu fui. Quando eu subi, aí ele já colocou um simulacro para ter pistola aqui na minha cintura. Aí ele disse, perdi, eu só quero o carro, que eu vou matar um cara que atirou no meu irmão. Eu só quero o teu carro. Tu mora onde? Eu disse, eu morava nesse ponto, vou deixar o teu carro aí na PE15. Tu passa lá e pega o carro. Aí eu disse, beleza. Aí eu peguei e continuei na perimetral. Meu irmão, vou parar o carro aqui, você leva o carro, vai-se embora. E eu vou embora para casa. Aí ele disse, não, você vai comigo, eu tenho na fita, na fita eu vou te liberar. Aí eu disse, não, vai-se embora com o meu carro. Ele disse, não, vamos comigo. Aí eu peguei e continuei com ele. Bom, o motorista disse também que entrou em desespero, já que não sabia que a pistola não era de verdade. Pensou, inclusive, que iria morrer durante essa abordagem. Só que algo inesperado aconteceu. Acompanhe aí. No ato de impulso, ele disse que resolveu pedir ajuda à polícia militar, à equipe do primeiro batalhão, que vinha no sentido contrário. Vinha uma viatura, só que a viatura estava colada com um caminhão, não tinha como assinar para a viatura. Aí quando eu continuei, mais na frente, perto dos hotéis, ali dentro de Jardim Brasil, aí vinha outra viatura. Aí eu falei, agora vai ter que ser essa. aí vinha um ônibus, três carros lá atrás do ônibus e a viatura era a quarta. Aí quando veio o carro, um EcoSport, que parou para entrar no hotel, a viatura parou. Quando a viatura parou, eu disse, agora é eu ou ele? Aí eu peguei, entendi na fita da viatura, e ele tem ladrão, ladrão, ladrão. Ele botou o simulaco na minha cabeça. Quando ele botou aqui de lado, que eu vi que era simulaco, aí eu puxei, joguei para fora e já me defini dele, já joguei ele para fora do carro. Aí o policial já veio, já ogemou ele. O motorista tem 44 anos e há cinco trabalha nessa profissão. Ele falou que só pensava nos filhos e também na esposa quando começou a ser ameaçado. Eu moro em casa alugada, pago pensão alimentícia para os meus filhos na justiça. Meu carro não tem seguro, meu telefone quebrou, tive que comprar o telefone, disse, vou perder meu telefone, vou perder meu carro. Quando vem a viatura, vai ser eu ou ele. Meu desespero foi esse. Se eu levar meu carro, eu vou viver de quê agora? Ele vai me matar de fato. Esse é o meu pensamento. O suspeito, que tem 26 anos, ficou machucado e precisou ser atendido na unidade de pronto atendimento da cidade de Tabajara. Em seguida, foi levado para a delegacia do Varadouro, onde foi autuado em flagrante. Foi verificado que ele tinha o mandado de prisão em aberto pelo artigo 157, roubo e 158, que é a questão da situação mediante sequestro em aberto. E aí ele foi, permaneceu lá detido e foi autuado também pela questão do roubo, mediante sequestro novamente, que ele estava sequestrando o motorista de aplicativo. Um ladrão a menos da rua, né? Moradores do conjunto Marcos Freire em Jaboatão denunciando que animais domésticos estariam sendo envenenados. Pelo menos cinco animais já foram encontrados mortos. Vê no ar. Esta imagem chocou os moradores nas primeiras horas da manhã. Três gatos mortos sobre o papelão e ao lado, dois ossos, dando a entender que alguma carne foi colocada aqui para que os animais comessem. Daniele disse que mais um gato foi encontrado morto um pouco mais à frente. Aqui tinha dois pequenos, um lá, outro pequeno e a gata maior, né? Que eu não sei se é daqueles. Aí eu não sei, nem fico até sem jeito. Sem saber o que fazer, ela chamou a vizinha, Neide. Estava aqui quando o Dani, eu me acordei, aí Dani Paula disse que estava tudo morto aqui. Aí o vizinho dessa garagem chegou já há dez e pouca e se chocou porque ele estava vindo da casa da família dele e disse como é que faz um absurdo desse? Quem foi esse assassino? De acordo com as moradoras, não é a primeira vez que gatos são encontrados mortos com sinais de envenenamento. Foi há dois meses atrás que tinha um gato que andava muito aqui também. Ele apareceu morto lá e disseram que era veneno também. E o gatinho, o próprio irmão desses dois, foi um cinza, né? O próprio irmão desses dois gatinhos que a gente encontrou aqui tinha sido envenenado uma vez. Não sei se a senhora viu. Você lembra? Um só ali na entrada da garagem. Se ninguém dá um basta, não fica impune, fica assim na impunidade mesmo. E vai matando e vai matando e não dá em nada. Tem que alguém tomar uma providência. Só lembrando a quem está fazendo isso que não dá mais em nada não, viu? Antigamente, não dá em nada. A pena para gato e cachorro aumentou. Vai de dois a cinco. Ok? Você pegar quatro anos, quatro anos e meio, vai direitinho para o hotel, viu? E lá não tem gatinho para você brincar não. Viu? Lá não tem gatinho para você brincar, né? Muita maldade. Eu já tive um cachorro que infelizmente comeu veneno e aí eu corri a coisa mais feia do mundo, mas consegui salvá-lo. Tá? É muita maldade, viu? Ó, me dá imagens aí de Deolane, porque está todo mundo. Está solta, vai ser solta, a mãe vai sair, não vai. E aí, Gugel? Vou para o guia eleitoral e na volta eu te explico tudo aí sobre o caso da Deolane, da mãe dela. Rapidinho, eu estou de volta. Vamos de volta com o nosso Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado. Mais uma vez, obrigado por continuar com a gente aí durante o Guia Eleitoral e estar sempre na nossa companhia aqui todos os sábados no Balanço Geral Pernambuco. Vamos embora, que ainda tem, ó, muita notícia para você. A gente vai até 1h40, viu? 1h40. Vamos embora. É encontrado o corpo de um turista de São Paulo que estava desaparecido depois de se afogar na Praia do Pai, para o litoral sul aqui de Pernambuco. Foram dois dias de buscas e muita angústia para os parentes. Uma prima desse homem conversou rapidamente com a nossa equipe de reportagem e disse que ele tinha 40 anos de idade. Ela disse também que o turista veio para Pernambuco para participar do aniversário de uma tia. Vê só. Durante as buscas lá, né, antes dele, aliás, se afogar, pela manhã o turista foi, saiu, foi caminhar na praia. Em determinado momento, resolveu entrar na água para tomar banho. Só que tinha a chamada corrente de retorno. Aí foi quando ele foi puxado por essa corrente. Dois sobrinhos entraram no mar para tentar ajudá-lo, mas também foram puxados pela corrente de retorno. Aí, como é uma região que tem muito surfista, alguns viram. Aí foram lá e conseguiram resgatar os dois sobrinhos. E o turista, infelizmente, ele não foi localizado. Deixa eu vir aqui para o telão. Tiagão, me dá essa imagem aí aberta, tal, do mar. Porque tem muito isso ali. O Paiva fica ali na área do Cabo Santo Agostinho ainda, né? Aí tem gaibu, tem calhetas, tal. Calhetas não, que é pequenininha, mas gaibu tem muito isso, corrente de retorno. Então, eu não sou especialista, mas a gente sempre conversa com especialistas, né? E o que é que eles dizem? Que a corrente de retorno é o seguinte, a pessoa está aqui na areia, entrou, veio tomar banho. Se aqui tem uma corrente de retorno, eles dizem assim, que é uma corrente vem de um lado, o outro vem do outro. E a gente está acostumado à corrente assim, do mar para a praia, do mar para a praia. Aí, nesse caso, é como se fosse uma do lado, outra do outro, e aí as duas terminam puxando, tá? Então, assim, numa situação como essa, o que é que os especialistas dizem? Dá aquela aberta, por favor, Tiago, que é melhor para explicar. Se, pronto, aqui é areia, aí se você está aqui e você quer vir de volta para a areia, obviamente você vai fazer esse percurso aqui, né? Só que se aqui você está numa corrente de retorno, os especialistas dizem o seguinte, você não deve vir nesse sentido que é o normal, digamos assim. Você deve nadar para o lado e só depois, depois, quando você perceber que saiu da corrente, é que você, então, vem para a areia. Obviamente, eu sou um péssimo nadador, entendeu? Minha questão com água é ali, quando está no joelho, eu já tenho medo até de tubarão também, de afogamento, então, sou um péssimo nadador, entendeu? Mas, você que sabe nadar, entendeu? E não tinha essa informação, já conversamos com vários especialistas, eles dizem isso, não nada em direção à areia, porque a corrente, ela está puxando para dentro, nada do lado, que é para poder sair da corrente, e aí sim, depois você vai e vai em direção à areia. Infelizmente, esse turista, talvez não sabia do perigo, né? E aí fica uma outra dica, você chegou numa praia, não conhece a praia, observa logo a questão de, como é que se diz, placas, tá certo? Se não tiver placa, não significa que você pode fazer o que você quiser, então, procura um comerciante, uma barraquinha lá, um barzinho do local, pessoas que conhecem o local, como é que é a situação aqui, porque aí você vai tomar seu banho, em segurança, não corre o risco de perder a sua vida, tá? E as investigações sobre o naufrágio do navio Concórdia. Naufragou ali, perto da Praia de Ponta de Pedras, em Goiânia, na zona da Mata Norte, esse navio saiu aqui do Recife, ia para Fernando de Noronha, levando material de construção e também de alimentos. Nove pessoas estavam nesse navio aí. E nós já temos a última informação, é que um corpo, mais um corpo, foi encontrado aí perto do Concórdia, de onde o Concórdia naufragou. Tínhamos a informação de que, dos nove, quatro sobreviveram, foram resgatados por um outro navio, rebocador, quatro estavam desaparecidos, cinco estavam desaparecidos, dos nove, aí acharam quatro, inclusive os corpos foram sepultados esta semana, daí faltava um quinto. A gente já tem informação sobre mais um corpo que eu vou trazer para você, antes vamos acompanhar a reportagem completa no ar. O naufrágio aconteceu a 15 quilômetros da costa de Pernambuco. A embarcação Concórdia saiu do porto do Recife com 180 toneladas de alimentos e material de construção, com destino a Fernando de Noronha, a 545 quilômetros. Nove tripulantes estavam na embarcação. Por conta de um problema com a carga, o navio decidiu voltar para o Recife, mas aqui na praia de Ponta de Pedras, a cerca de 15 quilômetros da costa de Pernambuco, o navio começou a afundar. Este vídeo mostra o navio Concórdia minutos antes de naufragar. A Marinha Brasileira e a Força Aérea deram início às buscas, logo em seguida. Quatro tripulantes foram resgatados, cinco não foram localizados. Um rebocador e um helicóptero auxiliaram nos trabalhos. Pela manhã, parte da carga foi encontrada em várias praias do litoral norte do estado. A gente encontrou vários destroços em Catuama e em Carne de Vaca. Lá em Carne de Vaca tem dois frizes repletos de coisas que já foram provavelmente saqueadas, que já tinha gente mexendo. Encontraram em Catuama farinha, material de canuite, pedaços de tábua, que já foi desprendido do barco faz tempo. Mais de 12 horas depois do naufrágio, os quatro tripulantes resgatados foram levados pela Marinha para esta marina. Eles estavam com a roupa laranja da embarcação, que fez o resgate. De acordo com os médicos, eles estão bem. Tiveram nenhum acidente, nenhuma fratura. parte respiratória, coração, tudo ok. Já foram medicados e também já a gente vai levar eles agora para Recife. Estão aqui ainda? Então, a gente vai levar agora para encontrar com a família. Da praia de Ponta de Pedras, em Goiana, no litoral norte, eles foram levados de ambulância para a Capitania dos Portos, no Recife. É realmente uma tragédia, né? Para quem escapou, vai cair aquele filme de terror na cabeça para o resto da vida. E principalmente para quem perdeu a vida, né? Para quem perdeu a vida. A nossa equipe conversou, inclusive, com um dos sobreviventes. Veja aí o que é que ele disse, porque ele traz detalhes de como tudo aconteceu no ar. Mozart é um dos três sobreviventes. Antes da tragédia, ele gravou este vídeo a bordo do navio Concórdia e mostrou o alto mar para a família. Tá vendo, mãe? Já estamos longe. Olha a água como é azulzinha aqui, ó. Mozart tem 57 anos de idade e 25 de experiência. Ele é o imediato do navio, a pessoa mais importante depois do comandante. Ainda sem acreditar no que aconteceu, ele narrou o desespero do naufrágio. A embarcação, ela perdeu a estabilidade, tá certo? A carga seca, ela molhou, o preso, ele triplica. Nós notamos essa adernação do barco, entramos em consenso junto com o comandante. Nós entramos em consenso, vamos voltar para Recife, porque ao chegar na ilha, nós viemos encontrar uma corrente de água muito forte e possivelmente isso iria acontecer lá. Na metade do caminho de volta, através ali com a KU, aconteceu o inesperado que foi a gente perder o leme. Nós ficamos sem governo do barco. Aí pedimos apoio a uma embarcação que saía de Guamaré com destino a Aracaju e ali o suporte foi sem palavra. Eles, em momento algum, abandonaram a gente e hoje eu estou aqui porque eles fizeram homens do mal, homens honrados. Este vídeo foi gravado quando Mozart chegou em terra firme e encontrou a família. Imagina o alívio dessa família pegar a arrepia e dizer Deus é fiel e levou Mozart de volta para casa, né? Horas antes do naufrágio o comandante do navio inclusive chegou a trocar mensagens com a esposa informando sobre a situação. Vê aí, ó. O navio Concórdia estava carregado com 180 toneladas de materiais de construção e alimentos. A embarcação saiu do Recife e tinha como destino Fernando de Noronha. O comandante era o potiguar Edriano Gomes de Miranda de 48 anos. Ele estava à frente do Concórdia há um ano e meio e tinha 10 anos de navegação. Essas mensagens foram enviadas por ele para a esposa e mostram que o problema tinha sido identificado e repassado para a empresa. O comandante escreveu O barco ia afundando mas não conta nada para ninguém Já consegui falar com a empresa Estou voltando para Recife sem condições de viajar Muita carga por pouco não afundou Em seguida Edriano relatou o sentimento da tripulação Eu não sei como vai ser O pessoal está tudo com medo e nervoso aqui O comandante teria afundado junto com o navio ao tentar pegar materiais de segurança para os tripulantes de acordo com os sobreviventes Ele está desaparecido Quando deu em torno de 4 e 35 foi quando eu mandei a mensagem perguntando Meu filho quando você está em Recife já chegou ou você vai ficar em Recife e vai voltar para Natal Ele só me respondeu peraí Aí daí não me respondeu mais Muita fé em Deus que Ele está com vida Espero Ele voltar para casa Meu Deus que dor viu Ó Nessa imagem aqui dá para a gente entender melhor tá O que é que acontece Esse maior é o rebocador aqui é o Concórdia né Um vídeo que foi feito antes obviamente de ele afundar Então ó O que é que acontece Daqui essa listra aqui ó a gente pode dizer assim a parte de baixo é onde vai a carga vai a carga Houve conversa aqui uma informação aculada de que ele estaria acima do peso né do peso a capacidade dele capacidade dele 180 toneladas O advogado inclusive que representa aí a empresa do barco diz que não estava nem com 180 toneladas estava com 120 ou seja bem abaixo né 70% da capacidade 180 capacidade 120 de carga tá Mas quando o seu Mozart disse lá que a carga molhou o que é que acontece quando molha ele diz que triplica o peso então quando você pega 120 e vai triplicar se ele tinha capacidade para 180 ele ficou com um peso de 360 toneladas e é muito provável que esse navio ele tenha afundado do jeito que ele está aqui do jeito que ele está aqui ele fez isso sabe você pega um balde ele vai ficar molhando na água você pega bota um peso gigante ali o balde vai se embora é muito provável que ele fez isso entendeu porque estava com o triplo do peso por conta da carga que foi molhada como disse aí o sobrevivente né o resto é investigação da marinha tá o que a gente lamenta muito é a perda oficialmente de quatro pessoas quatro sobreviventes quatro mortos mas o gel não eram nove é é que é o seguinte a as buscas encontraram um quinto corpo certo só que esse corpo ele vai precisar passar por exames né o pessoal vai ter que fazer exames pra identificá-lo oficialmente o corpo foi encontrado perto de onde o navio afundou aí tudo leva a crer que pode ter sido do quinto sobrevivente mas oficialmente só vai se ter essa informação através de exames que possam identificar tá nossos sentimentos as nove famílias porque quem sobreviveu como eu disse também leva um trauma aí pra o resto da vida tá falar em trauma graças a Deus a gente pode dizer que ela passa bem a mulher 29 anos ficou ferida depois de prender uma das mãos numa máquina de caldo de cana foi na campina do Barreto esse é o momento aí em que ela ainda está lá com a mão presa na máquina e o corpo de bombeiros trabalhando pra poder tirar essa mulher daí já já eu vou trazer todos os detalhes desse caso tá antes deixa eu mostrar que moradores do bairro de celeiro em Camaragibe estão reclamando do acúmulo de lixo na avenida Ademar de Barros é a principal do bairro imagina as outras como estão né de acordo com os moradores a sujeira toma conta aí há vários dias a prefeitura de Camaragibe chegou a ser acionada mas a coleta do lixo custa demora chegar em nota a prefeitura de Camaragibe disse que a sujeira vai ser retirada até hoje tá certo você que mora aí você é o fiscal dizem que até hoje sai tá população de Camaragibe pode entrar em contato para solicitar a limpeza urbana de canais ou iluminação pública pelo telefone que está na tela 21 29 45 47 tá bom e estudante de uma escola estadual é a Madre Iva Bezerra no centro do Cabo de Santo Agostinho estão denunciando mau cheiro por conta de esgoto dentro da escola a pessoa lá estudando da professora e o cara uma catinga desgraçada de esgoto na venta consegue nem aprender as vogais essa escola é na rua Tenente Manuel Barbosa da Silva os alunos pedem uma providência porque tá bem complicado estudar e ficar sentindo o cheiro de número 1 e número 2 A Secretaria de Educação do Estado disse em nota que em novembro do ano passado foi realizado um serviço de construção de uma nova fossa e de uma caixa de gordura lá na escola mas diante da reincidência do problema a Secretaria comunica que uma equipe de engenharia vai na escola identificar o que houve e providenciar imediatamente os reparos necessários Gente deixa eu dizer pra vocês rapidamente sabe pode ter acontecido sabe o que manutenção só isso sistema de esgoto precisa de manutenção se não fizer a gordura vai criando uma crosta em top e aí a caatinga fica exalando na venta do povo né e se você tem alguma bronca aí manda pra o whatsapp da gente tá 994-064-455 você vai manda pra gente beleza e agora pera aí Fabinho pera aí segue aí ó arroba o ostomogel tira tua foto me marca lá que eu vou postar agora no meu instagram beleza tira essa fotona aí me marca que eu posto agora no meu instagram beleza e olha só passa bem a mulher de 24 anos que ficou ferida depois de prender a mão numa máquina de caldo de cana esse caso aí foi no primeiro dia de trabalho dela na campina do barreto aqui no recife eu tenho uma reportagem foi no ar o acidente foi nesta barraca de caldo de cana no bairro da campina do barreto na zona norte do recife de acordo com testemunhas a jovem de 29 anos estava manuseando a máquina de moer cana quando prendeu a mão a população do local foi quem fez os primeiros socorros o SAMU chegou logo em seguida a gente chegou ela estava aqui sempre vendo aqui a rua a frente como é que está as coisas aí do nada ela parou e começou a fazer um movimento assim pedindo socorro só que sem falar aí eu digo pronto a mulher prendeu a mão aí saímos correndo pegou segurou a mão dela desligamos a máquina e tentamos desmontar a máquina mas decidiu não desmontar parou e ficou posto na zona guarda demos água a ela fazemos um banco como a máquina de moer não pôde ser aberta foi preciso chamar os bombeiros por mais de uma hora a equipe tentou abrir a máquina sem ferir ainda mais a mão da vítima foi necessário um equipamento conhecido como tesouro hidráulica para abrir o moedor a todo instante a jovem era amparada pelos bombeiros e pelo SAMU e foi medicada ainda dentro da barraca mas graças a Deus ela ficou firme não foi de gritar muito só quando mexia que ela gritava porque a senhora ficou ali do lado dela não é porque é colega de tanto passar e eu tive que segurar ela porque ela estava desmalhando mas graças a Deus depois que chegou a bobeira ela viu a segurança se acalmou mais e graças a Deus está numa boa logo em seguida a máquina foi aberta e a mão da vítima retirada a máquina estava um pouco difícil mas usamos as ferramentas necessárias e conseguimos retirar a vítima sem maiores danos na mão para que acontecesse a mesma foi necessário aquele braço hidráulico de vocês que a gente só vê usando até em acidente automobilístico vocês precisaram usar aqui nessa máquina nós usamos todos os materiais necessários para poder fazer a retirada da mão da vítima que estava presa nesta máquina a jovem foi encaminhada para uma ambulância do SAMU que já estava de prontidão depois ela foi levada para o hospital da restauração no Grande Recife graças a Deus está bem graças a Deus e olha só esta semana teve a primeira audiência de instrução e julgamento daquele caso envolvendo seis policiais militares do BOP que são investigados pela morte de dois homens no bairro da Iputinga aqui no Recife aí começou só que daqui a pouco foi remarcada parentes das vítimas ainda chegaram inclusive a ser ouvidos tá mas aí são questões jurídicas resolveram remarcar essa audiência tá vamos acompanhar lá roda aí os seis policiais aguardam julgamento desde abril presos preventivamente no centro de reeducação da polícia militar o CREED em Abreu e Lima eles são acusados de homicídio qualificado segundo as investigações os PMs teriam sido os responsáveis pela morte de dois homens em novembro do ano passado na comunidade do Detran no bairro da Iputinga na zona oeste do Recife o caso que teve uma ampla repercussão nacional foi registrado por câmeras de segurança o vídeo mostra o momento em que os policiais invadem a casa na sequência é possível ver ele saindo com as vítimas enroladas em lençóis Raul de Ney Fernandes da Silva de 32 anos e Bruno Henrique Vicente da Silva de 28 teriam sido mortos dentro da residência nesse primeiro dia cinco testemunhas indicadas pelo Ministério Público de Pernambuco foram ouvidas pela justiça a expectativa era de que logo depois a juíza desse início a ouvida das 13 testemunhas apontadas pela defesa dos réus só que por causa da quantidade de pessoas a magistrada resolveu remarcar a audiência para o dia 23 de janeiro do próximo ano Bom, familiares dos dois homens que morreram estavam assustados preferiram não gravar a entrevista os seis policiais iriam participar por meio de videoconferência os advogados deles falaram sobre uma perícia que foi realizada pelo IC no vídeo divulgado na época veja aí O que está ocorrendo nesse processo na verdade é a ignorância total à prova técnica que se encontra dentro dos autos os cinco delegados atuaram dentro desse processo nessa investigação e assinaram um relatório reconhecendo que o fato aconteceu é uma ilegítima defesa diante de toda a prova que foi produzida várias perícias no início saiu uma imagem com uma legenda dizendo mata dois isso deu uma maior dor de cabeça para a gente como eu falo só que aí a perícia veio o próprio instituto de criminalismo que colocou não era isso era mais dois para entrar mais dois isso ocorreu ou seja temos inúmeras perícias que constatam esses fatos bom é aguardar agora continuidade aí audiência de instrução e julgamento para saber se vai para a júria popular não vai não é não resolver e a justiça dá o veredito dela aí tá por falar em justiça né é possível que chegue inclusive essa semana aqui na justiça o caso da prisão da Deolane da mãe dela por quê porque a polícia civil ela concluiu o inquérito né foi lá concluiu o inquérito e mandou para o Ministério Público de Pernambuco aí o Ministério Público analisa aquele inquérito pode devolver para a polícia civil pedindo mais diligências em algum ponto específico lá tal ou não acatar o inquérito por completo e aí o Ministério Público oferecer denúncia à justiça lembrando que as duas foram presas mais 19 alvos né também as duas mais 17 no caso eram 19 alvos mandados de prisão preventiva contra elas num esquema que segundo a polícia envolve lavagem de dinheiro né jogos ilegais da ordem de 2 bilhões de reais mais de 2 bilhões de reais apreenderam carro de 1 milhão carro de esse daí ó 7 milhões de reais entendeu eu nunca imaginei que um carro pudesse custar 7 milhões de reais e o pior tem gente que para comprar né para comprar a bronca que estava no fim de semana ela vai sair ela não vai sair o habeas corpus existem habeas corpus que estão sendo analisados ainda tanto para pela defesa de Deolando quanto para a mãe dela para que elas saiam da colônia mas até agora não tem nada de concreto por enquanto as duas ainda estavam presas tá ainda estavam presas e você quer mandar alguma informação alguma notícia para o nosso programa manda aí através do whatsapp tá 994-0644 aproveita ainda dá tempo marca lá roubo Washington Gugel tira uma fotona aí você me segue arroba Washington Gugel e aí me marca que eu vou postar a sua foto no meu instagram agora beleza hora de conferir as opções de lazer do fim de semana e aí Léo boa boa oi Gugel oi pessoal olha só gente vamos começar com o alto astral hein porque Belmarx e capital do sol agita o festival multicultural de Abreu e Lima as festividades tem início às 6 horas da tarde com diversas manifestações culturais no palco Antônio Vitalino é de graça já amanhã a programação do show terá a apresentação da cantora gospel Bruna Carla pra quem curte um braguinha hoje Lequinho Campos os tralhas e abalo estão entre as atrações da noite do maloqueiro romântico no Loud Music às 10 horas da noite se você curte um pagodinho eu tenho certeza que você não vai perder o pagodo Dias no NB Southside amanhã Diego Dias Bloco do Samba e Ailton Vitória não vão deixar ninguém parado é às 3 da tarde os ingressos custam 15 reais já sofri demais esperando você decidir começou hoje a quarta edição do Expo Agro Nordeste no Parque de Exposição de Animais do Cordeiro com muitas comidas e diversão para toda a família a noite terá show do cantor Loirão que mandou um recadinho exclusivo aí para a gente roda aí fala minha turma do Recife cantor Loirão para convidar vocês para curtir muito o forró hoje no Parque de Exposição do Cordeiro na quarta Expo Nordeste vocês são nossos convidados vai ser uma pancada de forró e vai ser mais ou menos assim pode mandar boi pode mandar boiada vaqueiro gostado de forró moleque vaquejada o cantor Matheus Chimenez tem presença marcada hoje no Life Experience em boa viagem às 10 horas da noite ele também mandou um recadinho para a gente roda aí fala galera de Recife Matheus Chimenez passando para dizer que sábado agora dia 21 eu vou estar fazendo meu primeiro show aqui em Recife lá na Life Experience e eu quero convidar vocês para vocês sentirem a vibe do MX vai ser pressão sábado agora dia 21 vai para cima os ingressos custam a partir de 65 reais Gugel daqui a pouco eu volto com mais dicas para o fim de semana tem mais dicas para o fim de semana e tem essa copra aí que índio vai dizer qual é a espécie é venenosa viu foi em Camaragibe só tomar a aguinha já já eu estou de volta sai não dá um de volta com o nosso balanço geral Pernambuco edição de sábado e tem mais opções de lazer para você roda aí agora vamos falar sobre teatro hein gente olha só o humorista Rodrigo Santana traz ao Recife o seu novo espetáculo Atazenado com a apresentação no teatro Santa Isabel o ator usará suas habilidades para interpretar cinco personagens fazendo o público embarcar em suas loucuras Atazenado será apresentado hoje com duas sessões às seis da tarde e às nove da noite Atazenado será apresentado com duas sessões hoje às seis da tarde e às oito da noite já amanhã às sete horas da noite a meia entrada custa cinquenta reais não sabe que na praia vai ter criança também não tem criança então não vai sair de casa não vem pra cá passar o protetor se pegar a insolação não vou ligar o condicionário que eu estou sem gato a dica agora é de cinema long glass um vínculo mortal uma agente do FBI é designada para um caso envolvendo um serial killer impiedoso que se autentitula long glass o assassino costuma deixar pichas com símbolos nas cenas dos crimes que apenas a agente é capaz de decifrar a investigação toma rumos inesperados enquanto a agente descobre uma conexão macabra com o assassino long glass um vínculo mortal tem classificação indicativa dezoito anos eu sei que você não tem medo do escuro porque você é escuridão em meu amigo pinguim humilde pescador João se afastou do mundo após uma tragédia mas quando encontra um pinguim a deriva sozinho no oceano encharcado de óleo de um vazamento seu primeiro instinto é ajudar para desespero de sua esposa ele não apenas resgata a criatura marinha mas cuida do pássaro o colocando sobre suas asas e apelidando e o apelida de e o apelida de dindim meu amigo pinguim tem classificação indicativa livre dindim? Maria olha isso ele voltou você está com fome? é é claro para você rever essas e outras dicas acesse nossas redes sociais tvguararapes.com.br até mais valeu Léo olha só de pinguim ele não entende muito não mas de cobra índio especialista que cobra é essa índio? olha aí que cobra é essa? ela foi pega num condomínio lá em Camaragibe é venenosa eu quero saber é a espécie não fica me enrolando não isso é uma cobra jaca é jaca? é jaca é e é venenosa viu? fico de jaca vamos embora cheiro no coração que é com Deus tchau Ana Cleiva é é é é é é é Legenda por Sônia Ruberti